E aí galerinha, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, desse vídeo eu trouxe aqui pra vocês um vídeo super importante que é a nova programação do canal. Bom galera, o canal vai passar por mudanças agora, tá? Porque eu fiz a semana passada, fiz um teste aqui no canal e simplesmente foi um teste que simplesmente foi ótimo aqui pro canal. O que foi galera? Eu postei 3 vídeos só na semana, só no sábado que eu postei mais um, foi 4, então 4 não, foi 5, foi 4, nossa, não sei. Só sei que era pra postar 3 vídeos na semana e o feedback melhorou bastante galera, bastante mesmo, tá? Então eu acabei de inserir uma coisa aqui pra vocês, eu vou postar só 3 vídeos na semana, tá? Vou postar aqui no canal, porque vai melhorar a qualidade aí e tal dos vídeos, deixa eu encontrar um conteúdo bem melhor pra vocês, tá ok? E os vídeos vai ser um na segunda, outro na quarta e outro na sexta. No sábado pode ter algum vídeo bônus, tá? Mas esses, os 3 vídeos são os prometidos, tá? E eu vou trazer às 15 horas também, vai acontecer o mesmo horário, tá? E vai ser assim galera, na segunda vai ter Minecraft PC, na quarta eu vou tentar trazer Minecraft PE e na quinta eu posso trazer um jogo diferente, mas esse jogo diferente não vai ser fixo, pode ser um Minecraft PC ou Minecraft PE, pode variar aí na sexta, beleza? Então é basicamente isso, essas são as mudanças aí que eu queria trazer pra vocês, beleza? Eu espero que vocês entendam e eu espero que vocês apoiem aí deixando seu like nos vídeos, se inscreverem no canal caso sejam sejam inscritos, beleza? E pessoal, eu queria pedir mais alguma coisa pra vocês, umas coisas pra vocês, pra vocês seguirem nas nossas redes sociais, que estão os links na descrição do vídeo, porque é muito importante vocês seguirem nas nossas redes sociais, porque quando sair alguma notícia do canal, alguma coisa assim, vocês vão estar lá pra vocês poderem saber o que vai acontecer, beleza? Mas é isso, essa é a programação aí do canal, beleza? Espero que vocês curtam, beleza? Espero que vocês apoiem. E é isso galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, saem nas nossas redes sociais, estão os links na descrição do vídeo. Valeu, falou e fui!